Ele é o que não tem medo de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga. Ah, então vamos lá. Seguindo o túnel. Só um pouquinho estranho, né? Ah, o Batman? Ah, e o Homem Topeira. Olha só. Caraca. Tamanho dos túneis. Pior que isso é verdade, né? Pior que tem uns túneis desse tamanho. Túnel? Tem uns túneis. Túneis? Túneis? Tá, eu sei. São túneis? Túneis ou túneis? E agora? Tá, essa aqui não dá pra eu atirar? Deveria dar, né? Tecnicamente é a mesma coisa. Mas tá bom. Me responda, é túneis ou túneis? Não sei. Mas pior que tem essas paradas aí embaixo. Acho que aqui no Brasil, não sei se tem tanto. Mas eu sei que lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, essas paradas tem, né? Essa era uma piada que eu não entendi nada. Ah, beleza. Beleza, eles vão explicar uma piada. Eita, vai cair isso. Ah! Tá uma fo... Boa! 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 Vamos lá. Só tirinho na cabeça. Beleza. Vamos embora. Eita! Caí de maduro. Vamos embora. Vindo pra cá. E... Boa, Drac. Vamos lá. Tem pau pra descer aqui. Desce no cano. Cuidado, está escorregando. Vamos lá. Eu gosto que, tipo, até o Sully... Tudo bem. Ele mostrou ali que desde sempre ele faz isso. Mas ele é velho, né? Tipo, ele já deve ter uns 60 anos, né? Então, tipo... Será que ele consegue fazer essas coisas de verdade? Isso, sua cabeça branca não vai ficar aparecendo ali não, Drake. É... Sully. Com certeza não. Ok. Pronto quando você está. Vai. Porrada? Ah! Mano, eu achei que a gente ia dar porrada nos caras, mano. Que merda. Ô, Sully. Porra, tem... Criaram um bagulho... Pezinho? Ah, não. Não tem pezinho. Tá. É porque... Botaram um sistema novo de porrada. Achei que a gente ia dar porrada nos caras ali, né? Vamos lá. Nem não, tinha que tirar na cabeça. Estou decepcionado. Eu quero ver mais porrada. Gostei do sistema de porrada desse jogo. Ele é bem simplesão, né? Ele é bem simplesão, né? Mas... É... Como é que eu posso dizer? É um simplesão divertido. Gostei ali daquela primeira cena no bar. Ele é bem interativo, né? Você consegue interagir com as coisas do cenário. Olha ele. É um macaco mesmo esse Drake, né? Como é que pode, bicho? Vamos lá. É... Então... Pô... Tomara que tenha bastante. Acho que vai ter, né? Porque a introdução foi nisso, né? Eu acho que eles vão... O galera é esperta, né? Aham. Tem que ativar isso aqui? Sabia. Foi, vambora. Tem uma escadinha pro Sully. Ó, tem um tesouro lá, ó. Foda-se. Ah... Vambora. Tá andando devagar e vai acontecer cutscene, né? Não? Só mudou a perspectiva. Legal, parecendo o Silent Hill 4. Nossa, agora eu fiquei... Quase vomitei aqui. Pelo amor de Deus. Tá, pra cá não tem porcaria. Então vamos ter que pular. Legal que eles estão sangrando ainda. Não é sangue, né? Óbvio, aqueles bagulho de filme, né? Mas... Né? Vamos lá, descendo. Me sentindo... Dark Souls, aquela parte que você vai... Enfrentar aquelas caveiras que ficam girando, sabe? Tendo uma rodinha. É bem parecido com esse lugar aqui. Que massa, hein? É verdade. Cheio de arte vitoriana. Olha só. E constrói um portão desse embaixo da cidade, né? Triângulo, triângulo, triângulo. Não? Caraca, três machos não conseguiram. Hum, o que será que eu terei que fazer para pegá-lo? Vamos lá, Drac. Vai, você não vai subir nisso aqui? Tá muito na cara que ele devia conseguir escalar aquilo ali. Não. Tá. Ah, desculpa. Com licença, Jason Staten. Muito obrigado. Vamos lá. Seguir. Quero saber o... O engenheiro desse... Esse lugar. Ele deve ser fascinado por... Escalação. Né? Escalada. Não é escalação, né? Escalagem. Sei lá que porra. Eu sou... Mongo. Ah... Que ele constrói de um jeito que dá para você escalar se você quiser. É isso aí. Isso não funciona. Eles vão levantar e o Draco vai descer. Não. Não. Acabou? Acabou. 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 Tá, e eu continuo por cima, né? Então, beleza. Tem um rato ali. E aí, ratinho? Ratinho! Ih, rapaz. Ush! Chega... Aqui dá... Aqui dá para morrer. Aqui dá para morrer. Pelo menos as suas pernas vão entrar e acertar o seu crânio. É que dá para matar os caras aqui de cima? Não, né? Tá. Boa. Vou pendurar nos candelabros. Caraca, que lugar é esse, mano? Vai, Drake. Boa, Drake. Boa, Drake. Que bom que isso aqui aguenta o peso de um ser humano adulto. E, né? O Drake deve ser pesadinho, porque ele deve ser forte. Deve ter músculo pra caralho. Então, né? É. É bom que sempre tem paredes destruídas convenientes, né? Ah, é bom. Nós devemos ter tomado uma perna errada em algum lugar. Sim, é isso? O rei do rei? Não se move. Ei, ei, ei. Você tem que nos arrumar. Oh, cara. O que é o Cleber? Boa, Drake. Ai, ai. E aí, tranquilo, galera? E agora? Reto aqui, né? Onde está o carro? Vamos lá. Qual tipo de lugar é esse? Não sei. Estação de trem, duzentos anos atrás? É que eu não sei que ano é essa porra de esse jogo. Tinha um ar-condicionado e um... E um ventilador no mesmo quarto, há muitos anos atrás? Vamos lá. Agora sim foi stealth. Não sei que ano que é o Uncharted. Me fala. Eu acho que é o tempo atual, né? Porque eu lembro que os outros eram o tempo atual, né? Por que ele está andando devagarinho? Vai mudar a câmera? Vai mudar a câmera ou vai ter cutscene? Ai, ai. Ei, aqui. Não, 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 não. Seriavelmente. Quem são essas pessoas? Que lugar estranho, né? Para estar embaixo da terra, mano? Porra louca. Mas não é regretável. É desculpa. O seu pobre julgamento poderia ter costumado a nossa tudo. 400 anos de procuramento. Finalmente. O segredo Drake? Como assim? 400 anos de busca. Você é velha, mas você não tem tantos anos. Psss. O que é isso? Eu não entendo. É uma fordura, Jerry. É possível. Não é possível que eu não encontrei por isso mesmo. É a Ana Maria Braga mesmo. Agora que eu estou percebendo. Tá, o bagulho dourado ficou ali, né? Então a gente só precisa matar os carinha daqui. Tranquilo. E aí? Dois. Um pinto. Vamos lá. Tá bom? Tá bom? Isso foi engraçado. Toma! É o mesmo do primeiro jogo esse. Tinha no primeiro jogo isso. Não, no primeiro eu não sei. Acho que é no segundo. Quer dizer... Não, acho que é no segundo, é. Acho que é no segundo. Tá. E aí? Como é que é? Opa! Ah, beleza. 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 Dois stealth kill. E... Tá bom. Tem uma aranhona. Vai, bota o anel. O caderno velho dele. Ah, não é o dele. Ah, não é o dele. Sim, 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 eu não sei. Isso foi enviado de Dorset no dia de sua motocicleta, Maxson. No 13 de março, 1935. E aí? Vinte anos, então o Drake tem trinta e pouco ainda. Tem nem quarenta. Cabeça do tigre lá atrás? Você viu o tamanho da cabeça daquele tigre? Cabeça do tigre é grande. Deve ser, tipo, desse tamanho essa cabeça de um tigre, né? Mas ali tá exagerado. Ok. Aqui vamos. L. O. H. D. L. Hã? 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 Caramba, hein Sempre, né Que cagada, hein Vamos ver, tá Cabeça de um viado Vamos ver, cabeça de viado Procurando cabeça de viado Vamos lá, cadê Onde tem cabeça de viado Cabeça de porco, opa Tem umas cabeças de viado ali Aí, ó Tá, aqui só tinha um tesouro Tinha uma moeda Perdão Desculpa, tá Cabeça de elefante Onde é que tem cabeça de viado? Cabeça de coisa Tigre Tal Rinoceronte Cadê a cabeça de viado, mano? Que preconceito é esse? E aqui, o que é isso? Não Isso é interessante Não é isso Aqui tem um livro Não é isso também Aqui tem mais uns bichos mortos Também não é isso Tá E aí E aí Tá Dá pra subir aqui? Dá Tá Ali não Por que que dá pra subir aqui? Tá Ela não pula pro lado aqui Tá Aqui também não Ih, cadê? Acabei de viado Tá Vamos ver Tá É isso Tá Baú Tá bom Tá bom Opa Ó O que é aquele bagulho ali? Tá Então é aquele bagulho mesmo que eu vi Ó Aqui Não Nada E esse bagulho aqui? Tá, mano E esse bagulho aqui? Tá Eu já Eu já entendi Tá Aqui o que que tem? Tem umas paradas Tem um globo Tá bom E é isso Golden Hind Tá Cabeça do viado Show de bola Mas não tem cabeça de viado aqui Tchau 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 Obrigado.